Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele adquirir e isso não resta dúvidas. Notícias de última hora, viu gente, babado. Mas antes disso, se vocês quiserem acompanhar o canal Gordinha Linda, lá no Instagram é arroba gordinha linda 58. Desejar pra vocês um ótimo final de semana, viu gente. Final de semana não, final de domingo. E que vocês tenham uma semana abençoada. Então, bora às resenhas sem muitas delungas. Vamos falar aqui, gente, sobre a Tonha do Pará, né, a Tonha do Pix. Por que Tonha do Pix? Tonha do Pix, gente, ela tava pedindo Pix. Vocês lembram que ela disse que era mentira e que não pediu Pix? Que não fez rifa? Pois é, e eu postei lá no Instagram do nosso canal ela pedindo, ela fazendo rifa, né, pro pessoal. Então, mas só não encontrei, gente, mais onde ela pedia Pix. Mas quem acompanha ela sabe que ela pediu, né, e sabe que ela é mentirosa quando ela fala que não pediu, mas ela pediu. Então, Tonha do Pará, gente, está pensando, cogitando, voltar pra morar no Pará. Josiane Vital está cogitando a possibilidade de morar no Pará. Ou melhor, quando ela vem botar lá nos stories, é porque ela já tá de plano feito, gente. Porque ela já tá de plano feito. Dizendo ela que só vive doente, os filhos só vivem doente, entre tal e tal e coisa, e coisa e tal. Aí vai mudar. Dizendo que até a mãe dela tava pedindo pra ela ir, pra ela mudar pra lá, porque não tava mais dando certo. Ela morar lá. Ela morar em São Paulo, na verdade. Aí eu pergunto. Por que que ela tá tendo essa folga toda em mudar de casa até mudar de estado? Por que que ela tá tendo essa folga toda, gente? Por causa de vocês. Vocês que dão essa vida boa pra eles. Vocês que dão a vida boa pro marido dela não trabalhar. Pra ela mentir que tem loja. Que ela não tem mais loja nenhuma, gente. Ela tá querendo dizer que não vai mostrar nada. Pra quê? Pra iludir vocês, isso. Dizer, é mostrar a vida inteira na internet. E agora vai ficar escondendo uma loja, gente. Se a loja estiver dando certo. Mas é claro que não. Já já ela mostra umas bujingangas aí que ela tá vendendo sendo mentira. Vocês viram o jeito que o marido dela tatuou a escrita? Postei, gente, lá no Instagram do nosso canal. E vejam lá com seus próprios olhos. A baixaria que ele falou com a escrita. Gente, eu fico passada. Esse povo depende dos escritos. E ainda continuam nessa frescuragem, gente. Ainda continuam não respeitando as pessoas. Respondendo mal. Tem muita crítica. Gente, quando uma pessoa me dá uma crítica construtiva, eu não fico com raiva, não. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Por quê? Porque são vocês que verem os nossos vídeos e eu quero realmente agradar vocês. Entendeu? Tipo as meninas. Mica, ajeita esse travesseiro. Coloca umas almofadas. Eu, assim, eu não ligo muito, sabe, gente? Minha cama tá arrumada. Pra mim, tá legal. Mas já que as meninas queriam ver, eu fiz. Tá aí, ó. Fiz. E faço. Quantas vezes elas me derem umas críticas construtivas, claro que eu vou aceitar as críticas dela. Por que não? São vocês que assistem o nosso canal. A gente tem que agradar vocês, sim. A Josiane fica com ódio, fica com raiva, fica esculachando as pessoas. O marido dela é um cara muito baixo. Falou até no fundo das calcinhas da menina. E isso, pra mim, gente, pra homem é muita baixaria. Homem tem que saber respeitar a mulher. Nem que não goste de alguma coisa, mas fica calado, bloqueia, né? Mas o homem falou até no fundo das calcinhas da menina. Quem quiser ver, só é adicionar no Instagram, gente. É arroba gordinha linda 58. Tem muitas coisas que eu não posto por aqui. Aí eu posto por lá, né? Porque aqui não tem condições. Por causa das diretrizes do YouTube. Se ele não precisa trabalhar, se ele não precisa sustentar a mulher e nem os filhos, é graças aos inscritos. Porque são vocês que colocam o pão na mesa deles. São vocês que colocam comida na mesa deles. E eles continuam com esse orgulho. Uma hora dessa, gente, é que eu gostaria que o YouTube parasse de pagar esse pessoal. Pra ele sentir na pele o que eles viviam antes, né? Porque quem lembra da Josiane? Quem lembra da Tonha do Pará, gente? Que ela não tinha nem roupa pra vestir? Vestiam as roupas mais pebas do mundo. As pernas eram bem fininhas. De fome. Porque aquilo ali era fome, gente. Depois que começou a ganhar do YouTube, criou carne. Criou carne. Tem gente que diz assim, não, mas a gordinha... Não sei por que a gordinha diz essas coisas. Porque eu digo na lata mesmo, gente. Eu não mando recado pra ela. Essas YouTubes aí, nenhuma são bloqueada. Nenhuma são bloqueada no Instagram do canal e nem no meu Instagram pessoal. Mas a maioria me bloqueia. Elas têm a oportunidade de me chamar no meu direct e conversar comigo. Elas aparecem? Dificilmente. Por quê? Porque elas sabem que é verdade. Porque elas sabem que estão erradas. Mas elas só querem ver... Ai, você é linda. Você é maravilhosa. Sua família é linda. Só os elogios que elas querem receber. Não respeitam os inscritos. Bloqueiam os comentários pra não ouvir as verdades. São uma tremenda, gente. De umas covardonas. Elas. Queria ver se elas tivessem... Se elas não tivessem crescido no YouTube, o que seria delas? Seria uma... Nada, nada. Não seria nada. Muitas delas... Dani Mendes não tinha nenhuma cadeira pra sentar, gente. Quando você juntou com Jerônimo. Quem acompanha ela, sabe que ela não tinha um sofá e nem tinha uma cadeira pra sentar. E hoje em dia, se acham no direito de esnobar os inscritos. Porque deixem de ver o vídeo dela, gente. Deixa de ver, pra vocês verem como ela já já bota o rabinho entre as pernas. E vão abrir vídeos se lamentando, tipo a Vanessa Lino. Vanessa Lino, tanto ela como o marido que esculhambava os inscritos. Tá perdendo inscritos, tanto no Instagram, como no YouTube. Agora tá dando uma boa de... boa samaritana, né? Mas só cai na lábia da Vanessa e dessas outras... Quem é bobo? Quem é bobo? Porque eu não caio. E eu tenho certeza que as meninas do nosso canal também não caem, não. Por quê? Porque nós já estamos calejadas, gente. Nós já estamos calejadas de gente... Eu não posso dizer o que eu quero aqui, gente, por causa das diretrizes. Mas a gente já tá calejado desse povo 171 do YouTube. Beijão, gente, terminando aqui esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau, gente.